A polícia recuperou uma ambulância da cidade de Porecatu que havia sido furtada. O Serginho Ribeiro tem as informações ao vivo pra gente. Olha Cid, a grande pergunta, boa tarde pra você, a grande pergunta é o que os ladrões iriam fazer com esta ambulância plotada, com o nome da prefeitura da cidade de Porecatu, pra que ela seria utilizada? É grande curiosidade da minha parte e por parte dos policiais militares. O furto aconteceu durante a noite de ontem, não só a ambulância, mas como também um outro veículo pertencente à prefeitura da cidade de Porecatu, foram furtados. O veículo foi abandonado nas proximidades da PR que segue pra Alvorada do Sul, recuperado pela polícia militar. Já esta van foi abandonada aqui no Jardim Leblon, que fica na zona norte de Londrina. Nós conversamos com o Tenente Emerson Castro, do 30º Batalhão da Polícia Militar, falando sobre este fato curioso, este furto que chamou a atenção. O boletim ainda nem tinha sido feito, nem tinha sido feito o registro do furto, mas os policiais militares, porque tinham a informação, a foto desse veículo, acabaram localizando durante o patrulhamento aqui no Jardim Leblon. Foi o cabo Marcos que tinha a informação, viu o veículo, fez a checagem e constatou que se tratava do produto de furto. Outro veículo também havia sido levado lá da cidade, mas foi recuperado pela própria polícia local. Esse carro foi apreendido, foi conduzido para a delegacia e os responsáveis foram acionados para fazer a retirada desse veículo. Olha que detalhe interessante, o carro estava estacionado e a chave dele estava em cima da rota. O que desperta a curiosidade da polícia é saber por que os bandidos se arriscam a furtar um veículo tão peculiar, tão característico, tão chamativo para trazer tão longe aqui para a cidade de Londrina. O nosso setor de inteligência está levantando informações, está fazendo monitoramento para localizar esses suspeitos, esses criminosos, mas principalmente para saber a motivação desse furto. A gente desconfia que esse carro seria utilizado para cometer outros crimes aqui na região. É a grande pergunta, né Cid, o que será que eles iriam fazer com essa van toda plotada da Secretaria de Saúde de Porecatu, fazer algum furto em algum banco, praticar algum roubo? Fica aí a curiosidade. O certo mesmo é que a polícia desconfia que alguém iria buscar aquele veículo estacionado ali no Jardim Leblon, já que a chave da ignição estava em cima de um dos pneus. Fica a curiosidade, né Cid? 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 Fica a curiosidade, né Cid?